Desculpe, 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 desculpe. Oé que? 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 Quando eu entro no palco, se move, então entra na shopping. Claro que o palco me ouve. Sou um palco de ouvido com uma mola cabra no frontreira, não me iguícho sem bandeira no microfone, sou a primeira palco de montar na minha bandeira. Eduardo Rocha é um palco de montar na minha bandeira, é tome o naughty mixta animals. Sou o maior aovo na minha janção aqui, e desde até o que deve tipo一樣 a de nastro e adaptivo. É a muralca, lá há dista-fuiar! Bom gol é. Tá muito Sweetie! Juegue! Juegue, regue, regue. Sou piada, juegue. Juegue! Juegue, regue, regue Karen! Não nos queremos! É fácil! Uegue! Uegue, uegue, uegue! Uegue, uegue! Uegue, uegue! Eu sou o teu alheiro Eu sou o primeiro Eu sou o mundo inteiro Eu sou a palanca negra É, 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 é Isso, tá, é, Traz o feitiço De pôr uma bocha e nama É nada das grandes nomes de SEMBA Arrasco de Colemba Remar! Mangos depois da cola Passada nana bula Mamboa mantém bijula A buraca que está a cuidar É pombolo desde cada sete Uegue, uegue, uegue! São piadas, uegue! Uegue, uegue, uegue! Não me quema! Por aquele que está a cuidar É pombolo desde cada sete É pombolo desde cada sete Uegue, uegue, uegue! Uegue, uegue! Uegue, uegue! Não me quema! E depois tem que saber o que está a desmedia Isso não está a visão? Não, não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Quem manda no meio Quem manda no meio Quem manda no meio Sou eu! Quem manda no meio Quem manda no meio O pé tem manda no play Quem manda no meio É buraca que está a cuidar Como não é o que está batendo Uegue, 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 uegue Sou piada, uegue Uegue, uegue, uegue Não me esqueça Não me esqueça Uegue, uegue, uegue Não me esqueça